Oi princesas e meninos também! Iniciando mais um vídeo aqui no canal gente, esse vídeo é continuidade do vídeo anterior tá? Então se você não assistiu a primeira parte da decoração dessa cozinha é só voltar um vídeo tá? E assistir. Gente, esse vídeo aqui é a segunda parte final da decoração da cozinha rosa fofa, eu espero que vocês gostem, estou bem ansiosa para ver como vai ficar essa cozinha toda decorada, com itens novos, mais moderno, enfim gente, é a cozinha dos meus sonhos sendo realizada né? Então estou mega feliz amigas! Olha, quero pedir para vocês deixar aquele like carimbado, porque amiga que é amiga já carimba o like antes do vídeo começar tá bom? Peço também para vocês clicar aqui embaixo no botão compartilhar e compartilhar nas suas redes sociais, em grupos, vamos logo gente chegar aos 10k tá bom gente? E você amiga que está caindo de paraquedas aqui nesse canal já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo de faxina, comprinhas, decoração e vai vir muito mais vídeo gente, vai vir muito mais novidades também, que é o que gente? Panela, eletro novo, reforma, enfim gente, então se inscreve para você não perder tá bom? E E princesas e meninos que já é aqui do canal, queria agradecer aí é por vocês fazer parte né? Da realização desse sonho aqui da cozinha, então agradeço muito a cada uma de vocês que assiste anúncio, deixa curtindo e deixa comentário tá bom gente? Obrigada e agora vamos sim deixar essa cozinha rosa fofa, pessoal, todo trabalhado na decoração, então vamos lá e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E depois eu falo mais sobre ele para vocês. Tá? Se inscreva no canal. Porque não é para ficar aparecendo. É só para a gente saber mesmo na hora de pegar. Fiz em todos. A louca do sabor a mi, gente. Vocês sabem que eu amo, né? Ó, vou colocar aqui no meu potinho novamente. Fica mais apresentável, né? Só que eu não coloco muito, gente. Porque eu tenho medo de endurecer, sei lá. Tirar o sabor. Perdeu o sabor, né? Perdeu o sabor, né? Aqui, amigas, tem o aginomoto, ó. Aqui, amigas, tem o aginomoto, ó, que eu gosto. Só que assim, gente, eu não utilizo isso aqui muito. Um saquinho desse aqui dura horrores. Tchau. 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 Terminei, amigas, de decorar a cozinha. Ficou linda. Direto do meu sonho pra realidade, gente. Eu estou mega feliz, tá? Uma cozinha mais moderna. Com a minha cara do jeitinho que eu queria, né? Então, gente, peço pra você já deixar sua curtida, o seu comentário e se inscrever no canal, tá bom? Se caso você não for inscrita. E agora eu vou falar um pouquinho e mostrar pra vocês com todos os detalhes Essa cozinha rosa fofa que ficou aí com a decoração maravilhosa, amigas Olha que visão linda, gente, que ficou da minha nova cozinha Eu estou mega feliz, agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho Então aqui, ó, troquei a capinha do meu filtro Não achei uma capinha rosa, porém achei essa de vaquinha Que vocês sabem que eu amo Então acabei pegando essa mesmo Muito bonitinha, ainda tem os coraçãozinhos, ó E as vaquinhas Aqui, gente, eu deixei então a minha caixa, né? Com os temperos de saquinho Aqui tem meu outro porta-mantimento Que tem fubá, farinha, macarrão e várias outras coisas Porque tem seis potinhos, tá? Três de cada lado Então ficou assim Aqui ficou um novo cantinho do tempero, gente Um cantinho do tempero moderno Olha, gente, que coisa mais linda Um cantinho do tempero prático Enfim, aqui, ó, ficou o meu moedor Esse aqui é novo, né? Como vocês viram no vídeo de comprinhas Então ficou assim Olha que lindeza, gente, com essa talbinha de coração Um arraso, né, amigas? Aí aqui, meu novo porta-tempero Que eu amei, Brasil Quando eu vi esse porta-tempero eu fiquei louca Já peguei logo Porque tinha poucas unidades E, ó, gente, ele roda, ó Olha que legal, gente Aí eu posso levar, ó, na hora que eu for cozinhar Ou então tirar os potinhos daqui, né E levar pra lá Enfim, gente E também vou cozinhar aqui na bancada Porque, como vocês sabem Eu tenho panela elétrica Então eu vou acabar colocando aqui Enfim, olha que coisa linda Que ficou, então, esse cantinho do tempero Aqui Ficou as minhas colheres, né De silicone Com cabo de madeira Olha que coisa linda, gente Muito fofo, né Eu amei, Brasil Achei muito bonito E também vai ficar prático na hora de utilizar Porque, gente, não é só pra decoração, tá Eu uso mesmo Vocês vão ver aí no vlog, né Eu já utilizava Quem me segue aqui já viu E vou continuar utilizando Aqui a minha chaleira elétrica da Britânia Olha como ficou linda A minha batedeira da Filco Planetária Olha que coisa linda, gente Aqui O meu liquidificador da Filco Olha que coisa linda Aqui ao lado Ficou O meu espremedor da Filco Rosa Pura fofurice, né Amigas Olha Que encanto, amigas E vai vir mais eletro aí, gente Aguardem Aqui os meus pratos Que ficou lindo aqui também Amei, Brasil E o meu lindo porta-pão, né, gente Olha que porta-pão maravilhoso, Brasil A cara da riqueza Amei Então, ó Coube direitinho aqui, ó Os pães Ó, pão aqui Os pães não Que só tem um O pão Bolacha Biscoito Enfim, né Tá aqui E cabe mais Viu, gente Tomo café Na hora Então já está aqui Então no nicho, gente Eu deixei aqui Essa bomboniere de vidro Que ela é muito bonita, ó Aí deixei aqui Com algum chiclete Bala Pirulito Ó Como é linda, né Aqui no segundo nicho, né Eu coloquei, então Aqueles meus potinhos, né, gente A louca da bicicleta Desde quando eu vi esses potinhos Eu virei a louca da bicicleta, gente Muitas coisas eu acabei pegando Assim com o desenho de bicicleta E uma delas Que foi a primeirona Foi esse potinho aqui E eu amei, amigas Olha isso Que coisa mais linda Que ficou aqui nesse nicho, ó Estou encantada Ficou muito bom Um nicho assim Aqui na prateleira Olha, gente Que coisa mais linda Ficou a minha estába De coração, olha Muito fofo, né Ficou esse abacaxi Maravilhoso Que eu tenho aqui, ó A cara da riqueza Dourado com azul Ele é um azul bebê, tá É um pouquinho mais claro Do que está aparecendo Aqui no vídeo Vou filmar para vocês Também de dia Para vocês terem uma noção Tá bom, gente? Agora está de noite Mas vai ter aí A filmagem de dia E aqui É esse timer aqui, ó Olha que coisa mais fofa, gente Eu achei muito lindo Esse timer Lindo, né? E também tem o meu quadrinho aqui, ó Escrito gratidão Por mais esse dia que se inicia Olha que coisa mais linda Eu deixei ele com plástico, tá? Não quis tirar não Porque eu acho que vai ficar mais fácil Na hora de limpar Então deixei ele com plastiquinho Depois eu vou até, ó Esticar mais um pouco Para ele ficar assim Então está assim Olha que lindo E Aqui na parede Ficou o meu relógio de vaquinha Que eu já tinha ele, né, gente? Eu amo Amo, amo, amo Esse relógio Que eu acho pura fofurice E aqui Ficou o meu quadro Que foi eu que fiz, gente Eu comprei só a moldura E montei esse quadrinho aqui Escrito Amor por cozinhar Olha que coisa mais linda Amigas Eu amei Então foi eu que montei aí A imagem do quadro E só de pensar que foi eu que fiz Que é personalizado Ninguém mais tem Gente, um arraso, né, Brasil? Criatividade é tudo, gente Aí aqui nesse cantinho Tem a minha planta A Zamiocuca Tá? Lindo, lindo Coloquei aqui nesse banquinho rosa Bem fofinho, ó Olha que coisa mais linda, gente Aqui na mesa Está o meu vaso, ó Olha que coisa mais linda, amigas Eu amei o jeitinho Que eu consegui montar o vaso, ó Achei que ficou perfeito Que lindo, né? E fora a cor Dessas flores rosas Que é um encanto, né, amigas? Ah, gente Esqueci de falar pra vocês Que o meu multiprocessador Vem com esse daqui Menor também, tá? Então tem o maior que eu deixei lá E esse menor aqui, ó Mas aí em outro vídeo Eu vou inaugurar juntinho com vocês Ver se realmente é bom, tá? E aí, amigas Gostaram? Eu finalizei E vou mostrar pra vocês agora No mini tour Com detalhe Toda a cozinha Não só essa parte, tá? Como a outra que eu já havia decorado Eu espero que vocês tenham gostado, gente Pois eu estou muito feliz Pois é a realização de um sonho aqui, ó Na pura realidade, Brasil Então eu estou mega feliz E muito obrigada, gente Por vocês estarem sempre juntinho Aqui comigo no canal Assistindo o anúncio Comentando Deixando a sua curtida Isso me ajuda muito, gente Tá bom? Então agradeço mais uma vez Pela sua contribuição Aqui com o meu trabalho Tá bom, amigas? Lembrando, hein? Deixa aí o seu comentário O que você achou, amiga? Porque eu estou aí ansiosa Para ler o seu comentário De como ficou A decoração da cozinha Que eu sei que é um vídeo Que vocês estavam esperando muito Então agora quero ver também O que vocês acharam Da decoração Tá bom? Gente Foi esse o vídeo de hoje Fica aí então Com esse mini tour E muito obrigada Mais uma vez Por estar juntinho comigo Um grande beijo Princesas e meninos Me segue nas redes sociais Para ficar acompanhando Mais ainda de pertinho Essa casinha fofa E eu também, né, gente? Que apareço por lá Então um grande beijo Princesas e meninos E... Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.